OI TURVA! OI TURVA! OI TURVA! BORA TURVA! Pra mais um vídeo aqui no canal do louco, mano! Canal do louco São Paulino! BORA falar de São Paulo, mano! Metei São Paulo e Ceará! Ceará e São Paulo, 4 horas da tarde no Castelão! Jogo difícil pro São Paulo, o São Paulo precisa vencer, cara! Eu vou falar pra você! Agora acabou o jogo, agora que foi bom pro São Paulo! Bom em termos, Botafogo foi pra 10º lugar, Botafogo já tá na frente de São Paulo, né? Mas o Curitiba, perdão, é o fim da picada, nós temos que torcer contra a Bahia, contra a Curitiba, contra a Juventude, vai tomar no cu! Eu sou da época que eu torcia contra o Corinthians, contra Palmeiras, contra Flamengo, pra não pegar o São Paulo em classificação, rapaz! Hoje a gente tem que torcer contra a Bahia, Curitiba e o caralho, a 4! Pra não, pra não ser, pros caras não, não ter o mesmo número de pontos que o São Paulo, e o São Paulo não ir pra zona de rebaixamento, rapaz! Vai que é merda! Olha que ponto que São Paulino chega, cara! Que bosta! O Havaí foi ruim, o Havaí ganhou no Atlético, Atlético Mineiro também, essa bosta, não ganha de mais ninguém também, vai tomar no cu, rapaz! com o Cuca e o Curitiba até mordi a boca aqui, rapaz! Caralho! Mordi a boca aqui, cara! Não sei se eu mordi, mas vai nascer uma afta aqui! Ah, louco! Centauro! Ah, devia aqui, ó! Aê! Chegou, turma! Pegou lá, ó, e aí, ó! Ê! Tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, vou falar de... de dois jogadores que estão especulando muito em São Paulo, e eu acho que elevaria muito o patamar de São Paulo pro ano que vem. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, ó! Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, e deixe seu comentário pra você concorrer a essa camisa linda do São Paulo, mano! Aí, ó, mano! Ó! A camisa número 2 de São Paulo, aí o ganhador vai poder colocar o nome e o número que você quer aí, tá certo? Nova camisa de São Paulo, vou estar dando pro inscrito do canal semana que vem. O que que acontece? Aqui tem o cupom de troca. Essa aqui é tamanho M, turma. Se o ganhador, se ela ficar pequena, não tinha G, mano. Não tinha G nem no site, só tinha M ou GG. Eu falei, a GG tava muito grande, eu falei, eu vou levar a M. Tá certo? Aí, o que que acontece? O ganhador, se essa camisa ficar pequena pro ganhador, é... você tem até um mês pra poder trocar em qualquer loja da Centauro. Aí você vai na loja da Centauro, mais perto aí da sua cidade, da sua casa, pro ganhador, tá certo? Então você tem um mês, aqui tem um cupom de troca aqui, tá certo? Tem um cupom de troca, se o ganhador achar que ficou pequena, ele vai poder ir na Centauro, mais perto da sua cidade aí, e vai poder trocar. Tá certo? Então, se inscreve, tá certo? Se inscreve, comenta no vídeo um comentário só, tá certo? Só um, não precisa falar, é, dá pra fazer bastantes comentários, tá certo? Aí, e segue o louco no Instagram, porque a gente vai conversar lá no Instagram, tá certo? Lá no direct do Instagram, eu vou conversar com o cara, com o ganhador lá, como eu fiz com os outros dois ganhadores de 10 mil e 20 mil, aí lá no Instagram, a gente vai trocar o WhatsApp, daí passa a conversar por WhatsApp com o ganhador, tá certo? Então vocês vão ter que se inscrever aqui, comentar no vídeo, vou dar até lá, semana que vem, então vou dar um tempo aí pra vocês comentarem no vídeo, aí semana que vem eu devo estar sorteando ela, entre quarta, quinta e sexta-feira, tá certo? Aí, e acompanhar o louco lá no Instagram, seguir o louco no Instagram, porque por lá que a gente vai conversar, beleza turma? Então aí, fica ligado, chegou essa camisa linda do São Paulo, mano, aí ó, beleza? Camisa linda do São Paulo, mano, que pode ser sua, beleza? Semana que vem, então, vou estar entregando pra um inscrito do canal essa camisa linda, obrigado a Centauro, que a gente tem uma loja lá, a Centauro, parceira do louco, tá certo? Aí ó, obrigado Centauro, tamo junto Centauro, obrigado, beleza mano? Ó, turma, então, fala aí em Centauro, vou deixar o link da loja do louco na Centauro, tá certo? Aí na descrição do vídeo, nos comentários, vou deixar o link da Bet Nacional pra você estar fazendo uma postinha na rodada do Brasileiro amanhã no Código Louco São Paulino e vou deixar o link da SRIFAS.com pra você estar concorrendo. Se você não for o ganhador dessa camisa, você tem uma chance de ganhar com outra camisa da SRIFAS.com por apenas três reais. Aí você vai concorrer ao Camisa Oficial de São Paulo, o link na descrição do vídeo e nos comentários. Tá certo? Bora falar de São Paulo, então turma, bora né, já estamos enrolando aqui, enrolando não, falando aqui, dando um recado pra vocês que chegou a camisa, na verdade eu fui pegar ela hoje aqui rapaz, eu tive que, no site não tinha né, eu falei, eu fui no shopping aqui, na Centauro aqui, tem um shopping aqui, fui lá pegar ela lá, falei, vou comprar aqui, aqui mesmo, já comprei, já peguei na hora, tava esperando chegar no site, a tamanho G, não chegava, não chegava, falei, ah galera, já vai me encher o saco, os caras vão bater em mim, aí fui aqui na Centauro e comprei aqui mesmo, tá certo turma? São Paulo pega amanhã o Ceará, quatro horas da tarde mano, tricolor vai, tem que ganhar o jogo mano, igual eu falei pra vocês, tem que ganhar, o Havaí ganhou hoje, o Havaí ganhou hoje, do Atlético Mineiro, tá três pontos do São Paulo, o Havaí tá na zona de rebaixamento, é o primeiro, se eu não me engano, da zona de rebaixamento, se o São Paulo perder amanhã, o Havaí fica três pontos do São Paulo, e semana que vem, adivinha quem que é, São Paulo e o Havaí, então o São Paulo ganhar amanhã e ganha do Havaí, daí já era, vai com tudo pra tentar, pra ganhar a Sul-Americana, tá certo mano? O São Paulo vai amanhã com Felipe Alves, Rafinha, Ferrarelles, Luizão, Reinaldo, Pablo Maia, Galopo, Tales Costa, Alisson, Bussi e Caleri, ele tá poupando, ou ele tá indo com o que tem de melhor? Porque ele não tá poupando, ele falou que não ia poupar na última entrevista coletiva, eu acho que ele não vai de Bussi não, eu vi lá no GS a escalação, eu acho que ele vai com o Luciano e Caleri, mano, Tales Costa também, não sei se ele vai, eu acho que ele vai, eu não sei se o Nestor tá suspenso, bom, né, Felipe Alves, Rafinha, Ferrarelles, Luizão, Reinaldo, Pablo Maia, Galopo, Tales Costa, Alisson Bustos e Caleri, jogo difícil amanhã, jogo difícil, jogar lá no Castelão, contra o Ceará, é sempre complicado, mas vamos lá, eu aposto num 2x1 São Paulo, deixa seu comentário aí, quanto vai ser o jogo do Tricolor, deixa seu comentário, pra você concorrer a camisa, eu boto 2x1 São Paulo, gol de Caleri, que tá precisando fazer um gol, e gol do Luciano, tá certo? Amanhã, 4 horas da tarde, são Ceará e São Paulo, pelo Brasileirão, logo depois do jogo, a gente faz um pós-jogo aqui, pra se Deus quiser, é, comentar, mais uma vitória do São Paulo, brasileiro, São Paulo ganhou só um jogo fora de casa, rendimento de São Paulo, pifo, a realidade que é, essa campanha do São Paulo, brasileiro, é horrorosa, mais um ano de, de, de campanha terrível do São Paulo, brasileiro, cara, complicado, a gente tem que torcer contra a Bahia, contra Curitiba, quem mais? torcer contra a Juventude, torcer contra a Cuiabá, ficar com medo desses caras, alcançar o São Paulo, e o São Paulo, pra onde vai? Mano, eu sou da época que eu torcia contra a Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio, pra ver esses caras, não, 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 não consegui pegar o São Paulo em liderança de campeonato, rapaz, sou dessa época, cara, ô, como é foda, né, mano, como nós, tá sofrendo, puta que pariu, como o São Paulino, tá sofrendo, rapaz do céu, e outra coisa, mesmo se ganhar a Sul-Americana, não tá tudo mil maravilhas, não, mesmo ganhando a Sul-Americana, tem que fazer uma reformulação no elenco, parece que o Rafinha, o Rogério, que é o Rafinha, parece que o Rafinha, é bom de grupo, e parece que é mesmo, então o São Paulo, vai tentar uma renovação, com o Rafinha, tá certo, galera? O Rafinha deu uma entrevista esse dia, falando que ele queria encerrar a carreira na Alemanha, mas vamos ver, o São Paulo vai conversar com o Rafinha, vai tentar conversar com o Rafinha, pra ver se o Rafinha, continua no São Paulo, dos pessoal aí, que tá, fim de contrato, só o Gabriel Neves, eu acho que deveria, continuar, mano, e o Miranda também, o São Paulo parece que vai conversar com o Miranda, pra ver se ele fica, pelo menos, mais seis meses, mano, vai, ô, larga a mão de Miranda, Rafinha, vai atrás, cara, de outros jogadores, tá certo, por exemplo, tá sendo especulado muito o nome do Edenilson, e do Nátio Fernandes, a segunda rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, aqui de Minas, até tá falando que São Paulo, tem um possível interesse sobre o Nátio Fernandes, aí poderia rolar algumas trocas, tá certo, quem do São Paulo, que interessa ao Atlético, só se for o Caleri, Luciano, aí não, não é mesmo, não é mesmo, cara, aí o São, aí tá, o Edenilson também parece que não fica no Internacional, tá, muito rumor que o Edenilson não fica, o clima lá pro Edenilson já tá meio desgastado, o Edenilson já tá um tempão no Internacional, cara, que sinceridade, se o São Paulo ganha sul-americano, tão falando que o São Paulo vai investir pro time, pra Libertador, e tem que contratar mesmo, tem que contratar mesmo, mesmo se não for pra Libertadores, mano, vai ficar com esse time de novo, mas tá louco, tem que contratar, e eu acho que o Edenilson e o Nátio Fernandes, encaixaria no São Paulo, encaixaria, os dois viria pra ser titular, numa posição que não tem, que é o meio campo, tá certo, o Edenilson é um bolante, que chega sempre no ataque, o Nátio Fernandes é aquele meio esquerda, melhoraria muito o São Paulo, eu acho que isso, mano, mesmo sem especulação, se é fake news, se é o caralho a quatro, que o São Paulo podia se tornar real, e ir atrás mesmo de Edenilson e o Nátio Fernandes, vai mano, não tem um dinheiro aí, tem ano que vem, vai ter um pouquinho de dinheiro, pô, tem que se mexer também, tá certo, ficar com esse time, essa bosta de time aí, se virasse pra mim, falava assim, ó louco, vai quitar a dívida em cinco anos, em quatro anos, quita tudo a dívida, e a partir de quatro anos, vai trazer, só fera, o São Paulo vai disputar tudo quanto é título, voltar a arrebentar, aí eu esperaria, só que eu não tenho essa coisa, eu não tenho essa certeza, tá certo, então contrata, se ele me desse a certeza pra torcida, se a diretoria de São Paulo dá, ele desse a certeza pra torcida, ó meu irmão, aguenta mais quatro anos, três anos de sofrimento, pra quem já aguentou mais de dez, se você ainda aguentar mais três, quatro anos de sofrimento, e que daqui três, quatro anos, o São Paulo, quita toda a sua dívida, zera, só vai vir dinheiro de lucro, tudo, e ele vai começar a montar time forte, pra voltar a ser campeão, eu acho que é lógico que a torcida abraça, só que nós não temos essa certeza, cara, então contrata, porra de jogador, vai ficar com esses times ruins, e não contrata, porra de jogador, e não, de pagar dívida, tá certo, aí vai ficar sempre lutando, pra não ser rebaixado, porra, tá certo, eu acho que o Edenilson, o Nath Fernandes, melhoraria muito o time do São Paulo, o time do São Paulo, não é ruim, cara, não é ruim, é um time legal, principalmente se viesse esses dois, é a posição que o São Paulo não tem, né mano, que é o meio campo, o Caleri, coitado, por isso tá sete jogos sem fazer gol, não é mesmo, tá sete jogos sem fazer gol, ou não tem um cara que coloca as bolas pra ele, cara, e Nath Fernandes, parece que o Nath Fernandes, hoje ele foi titular, eu acho que ele errou até um gol hoje, contra o Havaí, mas o Cuca, não combina muito com o Cuca, parece que ele tá meio que insatisfeito no Atlético, o Edenilson também tá meio desgastado, a situação dele lá, vamos aguardar, tá certo mano, mas eu acho que encaixaria muito bem, o Edenilson e Nath, no São Paulo, aqui ó, tem falar em jogador, sim, tem Pedro Afonso, é um menino da base, é um menino da base, que tá sendo contratado pelo São Paulo, ele é artilheiro do Sub-20, mano, se eu não me engano, esse time que ele tá, jogou contra o São Paulo, nesse final de semana, e o São Paulo empatou com ele, cara, você viu, Pedro Afonso, artilheiro do SKA, SKA Brasil Sub-20, tá perto de assinar com o São Paulo, há 18 anos, tá canto, Pedro Afonso, tá perto de dar adeus ao SKA Brasil Sub-20, clube do interior paulista, para assinar com o tricolor da capital, a reportagem da TNT Sport, que o artilheiro tá por detalhe, para ser o novo reforço do São Paulo Júnior, time Sub-20, inclusive nessa sexta aí, o atleta foi poupado na partida contra o São Paulo, foi 0x0 esse jogo, vale pela quinta rodada da fase 3 do Paulista Sub-20, por estar em negociação, com 6 gols em 18 jogos nesse ano, Pedro é o maior goleador da equipe, ele chegou, deve ser time de empresário, por onde foi em 2019 nesse time, foi campeão na Copa Bandeirantes, desde então foi emprestado, em 2020 ao capital, por onde disputou o Tancantinense, nossa senhora, em 2021 ao Corinthians, do Sub-17, então tá certo turma, então Pedro Afonso, novo atacante do São Paulo, indo Sub-20, beleza galera, então São Paulo amanhã vai com, Felipe Alves, Rafinha Ferraresi, Luizão e Reinaldo, Pablo Maia, Galupo, Tales Costa, Alisson, Bustos e Calério, o Bustos podia fazer gol amanhã, né mano, São Paulo tem que ganhar amanhã, tem que ganhar porque, vai, se não ganhar amanhã, é, nossa senhora, é louco cara, tá certo turma, bora, pro momento tamo junto, galera, bora então, pro momento tamo junto, quero mandar um abraço, hoje eu fui lá no shopping, aí encontrei com a rapaziada lá, amanhã, ó, a galera lá, que pediu um abraço, o Binho da Motoshow, abraço Binho, o Motoshow, e deve ser o filho dele, eu não perguntei, mas não é o rapazinho, gente boa demais, o Vinícius, valeu Vinícius, tamo junto, tamo junto, o Binho, o Motoshow, o Binho, que lembra de quando nós assistimos o jogo, quando o São Paulo, 10, 15 anos atrás, mano, São Paulo, tricampeão brasileiro, campeão de Libertadores, tinha um bar que nós, todos os São Paulinhos, se reuniam ali, e ele lembrou disso, um abraço Binho, tamo junto, mano, um abraço pro Danilo, palmeirense, o Danilo, ô, você não é, você não tem canal no YouTube, eu não tenho, o Danilo palmeirense, gente boa pra caramba, ele, e pra Silvana, valeu Danilo, Danilo que é palmeirense, tá com a camiseta do Palmeiras, e a Silvana, tamo junto Silvana, obrigado pelo carinho, galera do Instagram agora, o Emerson Thompson, um abraço Emerson, o Michael, é, Libri Torres, um abraço, Michael, Libri Torres, o Alan Júnior, e pro, o grupo, o Fute Campo, um abraço Alan Júnior, pra galera do Fute Campo, o Lucas Henrique, a Lina Saeri, corintiana, um abraço Lina Saeri, tamo junto, o Leilson Silva Oliveira, tamo junto Leilson, a galera do Ceará Ordinário, lá no Instagram, o Lucas Luiz, tamo junto Lucas, o Dil Barbosa, bora Dil, bora Bil, o Dil Barbosa, o Dário Ramiro, valeu Dário, a Jéssica São Paulina, valeu Jéssica, tamo junto, o Danilo Isaías, corintiano, valeu Danilo Isaías, tamo junto, galera do YouTube, o Moacir Ventura, do Santos, o Guilherme Araújo, valeu Guilherme, a Vivi Leico, tamo junto Vivi, o canal Rafael Tricolor, SPFC, salve Rafael Tricolor, tamo junto mano, o Luiz Carlos, de Rio Preto, São Paulo, a Gisele Veigas, valeu Gisele, a Francine Luíza, de Taubaté, e pro Micael, lá de Taubaté, Vera Cruz, valeu Francine, valeu Micael, o Alex Salles, tamo junto Alex, o Dudu Farias, valeu Dudu, a Diva Carla Polônio, o Jura Tricolor, tem canal no YouTube, valeu Jura, o Leandro GB, e pra tia dele, é uma Maria Pinto, valeu, opa, 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 valeu turma, bom jogo amanhã, se Deus quiser vai na São Paulo mano, então fica ligado, que essa semana agora que entra, essa camisa aqui, pode ser sua, beleza, só se inscrever, comentar nos vídeos, e acompanhar também, seguir o louco lá no Instagram, que é por lá que a gente vai conversar, valeu, tamo junto, se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, bom jogo pra todo mundo, bom domingo pra nós, amanhã, logo depois do jogo, a gente tem um encontro marcado aqui, o jogo é 4 horas, valeu, um abraço, tamo junto, tchau!